Oi pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar aqui pra vocês minhas comprinhas e recebidos vindos diretamente da Coreia porque meu cunhado é casado com uma coreana, né? Eles moram lá, só que ele teve que vir ao Brasil a trabalho então ele trouxe aqui algumas encomendas, eu vou contar tudo pra vocês o que eu comprei, o que eu ganhei olha só, tem alguns blocos, tem alguns cosméticos aqui coreanos então bora lá pro vídeo, gente! Então pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês o que veio da Coreia, né? Todo esse material de papelaria que veio não só pra mim, mas também pra tia Shirley que é a tia dos meninos, né? Tia do Gabriel, meu esposo, e tia do Fabrício, o irmão do Gabi que veio da Coreia, tá? E como ela é muito também ligada a esses materiais de papelaria, ela gosta bastante então vieram várias coisas aqui pra ela também Então gente, olha só, vou começar aqui pelos papéis veio este bloco aqui, Fabriano esse bloco aqui é de 200 gramas e aqui é pra materiais diversos, olha é lápis de colorir, guache, né? bem bacana então veio aqui um bloco pra cada uma de nós também vieram, pessoal, esses blocos da Stretchmore, eu não sei como pronunciar Stretchmore Bristol e eu tô gostando muito deste aqui que é o Vellum Surface eu tô amando pintar nesse papel aqui principalmente os trabalhos de realismo e aqui, gente ele tem 270 gramas tá? Vem 20 folhas em cada bloco então vieram dois blocos pra mim e aqui um bloco pra tia Shirley aqui também outro papel que eu sou apaixonada é esse da mesma marca, né? Stretchmore mas ele é o aquarelável, gente ele tem 300 gramas é uma folha muito, muito boa pra se trabalhar com aquarela vocês vão falar assim nossa, mas esse material todo tem aqui no Brasil também tem, gente só que lá é muito mais em conta, sabe? é muito mais barato então por isso eu pedi deste daqui, olha três blocos e também tem um bloco aqui pra tia Shirley, tá bom? pessoal, eu queria muito experimentar este lápis da Prismacolor Very Thin e aí não tinha a caixinha completa, né? no dia que o Fabrício foi comprar o material na papelaria mas tinha esse pretinho avulso então ele trouxe três e um, inclusive, até eu já apontei pra testar ele tem a ponta bem mais firme, né? mas a gente usa, então, pra casos específicos como, por exemplo, pra fazer linhas de precisão e agora, pessoal, minha encomenda principal que era uma caixa de luminance e então vieram quatro caixas quando eu postei, muitas pessoas imaginaram que as quatro caixas eram pra mim mas não, gente eu fiz a encomenda de uma só que era o que cabia no meu bolso, né? embora lá seja muito mais em conta ainda assim é salgadinho uma caixa aí profissional da Carandache então eu tava já há muito tempo, né? vocês que estão aqui sempre comigo em live vocês sabem que há muito tempo eu vinha já namorando esse material e juntando dinheiro também pra conseguir adquirir e essa foi uma excelente oportunidade então aqui tem uma caixa minha outra da Tia Chile que também foi encomenda e aí essas duas caixas ele trouxe extra pra venda, né? e no mesmo dia ali a gente também já conseguiu fazer a venda dessas caixas porque realmente o preço de lá é muito convidativo mas gente só uma caixa dessa aqui é minha, tá bom? as outras inclusive terminando o vídeo eu já vou embalar pra enviar pras meninas que adquiriram e pra Tia Chile também gente ganhamos essas máscaras aqui máscaras coreanas que aqui no Brasil a gente sabe que elas são bem salgadinhas, né? uma dessa a gente encontra por cerca aí de 20 reais 15 a 20 reais uma única máscara então ela tem aquela certificação, né? KF94 que se eu não me engano é similar a KN95 então vieram algumas máscaras dessas desse tipo aqui pra gente, tá? essa aqui é a mesma coisa mas ela é pretinha e essa é branca então também recebemos essas máscaras de presente pessoal e além dessas máscaras eu também ganhei esse outro tipo de máscara que daí já é máscara de beleza que a minha cunhada que é coreana me enviou gente olha quanta máscara diferente essa aqui tem até escrito placenta e eu fiquei meio assim meu Deus do céu gente que que é isso? olha várias máscaras aqui pra fazer tipo espadez sabe? então gente eu não conhecia mas a gente sabe que esses cosméticos coreanos são excelentes e eu fiquei super curiosa já pra testar agora então gente vou abrir a minha caixa de luminância aqui junto com vocês bem de levinho né gente pronto já nem vou ficar passando aqui o estilete que é pra não estragar a caixa vamos lá gente eu tô aqui realizando um sonho né de ter esse material tão especial pessoal folderzinho aqui aqui vem também outro panfletinho olha que coisa linda gente cada lápis armazenado no seu próprio nicho aqui né seu próprio espacinho olha que coisa linda mais uma bandeja aqui embaixo eu acho que são duas bandejas só né gente deixa eu ver ah não tem outra bandeja aqui pessoal quanto lápis e dois blenders né olha aqui já tem alguns tons pastel olha que coisa mais linda o pretinho tá ali nossa o cheiro é maravilhoso gente do céu amei pessoal eu queria muito agradecer a vocês né o apoio que vocês dão ao meu canal aqui no youtube ao meu instagram o apoio que vocês dão a minha arte então com certeza se não fosse por esse apoio que eu recebo aqui dos meus inscritos não sei se eu estaria com esse material hoje porque tendo em vista né a turma que me acompanha eu sigo fazendo cursos eu sigo me aprimorando inclusive indo atrás de materiais melhores materiais profissionais para cada vez mais me aprimorar e compartilhar tudo com vocês também quero agradecer ao Fabrício né que viabilizou a compra desse material por um preço um pouco mais acessível do que a gente tem aqui no Brasil então muito obrigada Bibi muito obrigada Jéssica que é minha cunhada que mora lá na Coreia né pessoal e também auxiliou aí na compra desse material pessoal espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram clique em gostei aqui pra mim se inscreva no canal se você ainda não é inscrito um beijo grande e até mais